Desenho! Diferente! É isso! É isso, eu não vou des... Não, eu vou des... Não, eu vou des... Esqueci... A gente vai desenhar aqui por si! A gente vai desenhar... Eu vou desenhar... Mas isso aqui vai ser difícil pra f*** Vamos tentar desenhar aqui... Se você tá chegando... Não vai focar... Eu vou desenhar... Ah... Eu prometi que ia desenhar ele... A gente não vai conseguir desenhar assim... Me perdem, eu vou ter que tirar a língua... É... Atrapassou-me aqui... Ah! Deixa eu desenhar aqui... A ideia é só pra fazer desenhar com uma, né? Eu tenho que desenhar com uma aqui assim... Vamos ver se dá pra... Tá! Eu não tô enxergando um pouco nenhuma... Ah, tá! Difícil! Ah! É isso! Isso vai ser um pouco difícil! Difícil mesmo! Demais! Ah! Ah granos! Ah bub Esalnya! Ah granos! Îns urgentes! Ah granos! Inhalos! Ah granos! Um neuroreter À granos! Numhos voltam pra ensinar no jam próximo recuperadofach! É, é, for camp, tá, vai no for camp também, é bom. É isso, vou tirar o desenho, tem que tentar desenhar aqui, tipo, meu Deus, bom, eu vou começar a fazer vídeos, é, eu vou, eu vou tentar, tá, porque é, é calor, calor demais. Tá, 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 vou tentar fazer um alivinho aqui, alivinho, 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 ai, isso não vai dar certo, vai ver, meu amigo, baguei de pisco. Ah, meu Deus do céu. Ah, vai ser mesmo, né, falei que... Aqui... Aqui, olha, né, vai, é, que deu mais, que deu mais nenhuma, né. Vamos aqui... Eu vou ter que tirar daqui, porque tá um pouco complicado, vou botar uma fase, e... Komm! Ah, eu não vou nós! Agora eu vou fazer isso... Ez aqui... Eu vou amar! Eu vou pegar aqui! Não, 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 não. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.